Olá meu irmão, olá minha irmã, a paz de Jesus que a efusão do Espírito Santo invada o seu coração nesse momento Eu estou aqui para te convidar a participar do Seminário de Vida no Espírito Santo da Comunidade Renascidos em Pentecostes Será emito no dia 23 de agosto e será realizado no Centro de Evangelização da Comunidade Olá pessoal, eu quero falar para vocês um pouco da experiência que eu tive no Seminário de Vida no Espírito Santo Uma alegria imensa tomou conta do meu coração o de viver com intensidade a experiência de Pentecostes naquele lugar E assim eu quero também que você possa viver essa experiência Venha participar conosco no Seminário de Vida no Espírito Santo junto com a Comunidade Renascidos em Pentecostes Será cinco domingos com muita oração, com muita palestra, com muita efusão do Espírito Santo Levando as pessoas a ter uma experiência pessoal com Jesus Cristo O mais importante é que elas vão, a partir do Seminário, conhecer um Jesus Cristo vivo Vivo e ressuscitado Nós já temos centenas de pessoas inscritas para fazer esse Seminário E com certeza vai ser um dos melhores, talvez, um dos melhores momentos da nossa comunidade é o Seminário Então eu quero te convidar para você fazer o Seminário, você que ainda não se inscreveu, se inscreva Porque nós queremos você, junto conosco, para conhecer Jesus Cristo como você nunca conheceu na sua vida Eu senti uma experiência muito boa, a Inputão do Espírito Santo Eu convido todos a vir participar do Seminário que estiver, que é muito bom Muito bom, muito bom Só sabe quem está aqui para viver esse momento Muito bom